Então vamos lá? Bom, eu recebi uma pergunta esses dias muito interessante de um dos meus alunos. Ele me perguntou se ainda é possível viver de renda se a pessoa tiver um patrimônio de apenas 1 milhão de reais no Brasil. E por que ele fez essa pergunta? Porque lá atrás a gente falava muito, né, de alcançar esse marco, que é o marco de 1 milhão, e a gente ainda fala, porque o brasileiro médio, gente, não tem nem 10 mil reais na conta do banco, imagina 1 milhão, ou ter ali 100 mil reais. Então eu ainda acho que seja um dos marcos principais, mas essa pergunta não é totalmente aleatória. Vou mostrar pra você aqui, a gente tem a calculadora Cidadão, né, que corrige a inflação do período. Se a gente considerar, desde que o plano real entrou em vigor aí, né, lá em 1994 pra 5, que teve a unidade real de valor, depois o real mesmo, né, a gente considerar essa data ali como um corte, eu vou considerar 95 pra ficar mais fácil, se a gente considerar a perda de valor que esse 1 milhão teve ao longo desses anos, devido à inflação, né, a gente vai perceber que, pô, 1 milhão de reais corrigidos hoje seria muito mais dinheiro. Vou mostrar pra vocês aqui, olha que interessante. Então, vamos pegar lá o mês de janeiro ali, essa calculadora é meio chatinha de usar, a calculadora é do próprio governo, tá? Eu vou fazer a concorrência disso aqui, eu vou arrumar. Os dados deles são bons, mas essa calculadora não é a melhor coisa do mundo, não. Então vou pegar aqui, vamos considerar esse 1 milhão de reais, quanto você acha que vai ser equivalente hoje? Esse 1 milhão de reais lá de 1995? Será que chega ali a uns 600 mil? Não, quero saber quanto que seria equivalente pra você ter hoje 1 milhão daquela época. Equivalente pra... Nossa, eu acho que vai ser pelo menos uns 1 milhão e 800, por aí. 1 milhão e 800? Então pra você ter aqui, ó, o equivalente a 1 milhão de reais lá de julho de 1995, hoje em dia você teria que ter 6.109.884 reais. É por isso que você vê, né, que quando você falava de 1 milhão lá atrás, poxa, dava pra comprar uma casa, dava pra comprar uma mansão, ainda sobrava troco, você comprava um carro, comprava sei lá o quê. Hoje em dia, quando a gente vai olhar, 1 milhão de reais, você não compra um apartamento, né, muito bom na cidade de São Paulo, por exemplo. Em Goiânia você ainda consegue encontrar apartamentos até muito mais baratos que isso, em outras capitais, Belo Horizonte, né, até em Brasília você consegue encontrar boas coisas, mas em São Paulo, né, que é São Paulo e Rio de Janeiro ali, que tem um metro quadrado um pouquinho mais complicado, a gente percebe que isso não seria possível. E aí você repara que não é uma pergunta tão boba, né, 510% de ajuste é que a gente precisou, então a inflação desse período foi realmente muito alta, mudou muito o preço disso aqui. Isso aqui faz muita gente considerar também, né, que o imóvel, por exemplo, ele valorizou rios de dinheiro, e quando você vai olhar alguns desses imóveis que as pessoas contam histórias, que valiam muito pouquinho, você fala, nossa, mas se eu tivesse comprado, você teria ali ficado com o dinheiro imobilizado esse tempo todo, e olha só, né, você teria que ter feito, o imóvel teria que ter subido 510%. A maioria dos casos subiu, tá, porque realmente no Brasil os imóveis se reajustam nessa frequência ali, mas não é tanto quanto as pessoas pensam, ele até ganha na inflação. Mas se você anotar o preço das coisas em botijão de gás, eu faço isso, né, eu anoto em litros de óleo, etc, eu tento transferir para o dinheiro da época, sem usar muitas vezes a inflação, que é o IPCA em si, você vai perceber que não está tão incrível assim essa valorização como a gente pensa. Então, beleza. Aqui a gente enxergou que precisaria ser 6 milhões, mas agora vamos para a fase onde a gente descobre quanto que 1 milhão de reais realmente gira de renda. Então, se eu pegar aqui 1 milhão de reais, eu sempre vou usar para vocês aqui, né, esse número de 8%, que já fica aqui por padrão na calculadora do investidor Sardinha, porque ele já desconta a inflação. Então, tem investimentos hoje rendendo 14%, você poderia dizer, mas se você pegar esse investimento rendendo 14% ali e colocar, por exemplo, um CDB que você poderia pegar aqui, você teria essa rentabilidade aqui, ó. Então, vamos lá. Aí você pode colocar aqui para vir para a tabela, tá? Você coloca aqui, você vai ver que você teria uma rentabilidade de 10.978 reais. Primeiro que isso não é pago ao mês, a não ser que você coloque num CRI ou num CRA, isso aqui vai ser pago só no vencimento. Então, você vai ter que provisionar dinheiro para você viver até o vencimento. Você não investir de fato 1 milhão, né? Muita gente, na hora da prática, né, muda muito em relação à teoria aqui. Mas na teoria da planilha, a pessoa receberia 10.978 reais. Se ela gastar todo esse dinheiro, como a inflação existe, né, depois de uns 10 anos, imagina como é que vai estar a situação dela. A mesma refeita que aconteceu lá atrás teria agido sobre esse 1 milhão, e esse 10.978 que ela está usando hoje, mesmo que ele continue sendo o mesmo valor nominalmente lá, essa pessoa estaria perdendo dinheiro ano após ano, né? Então, não faz sentido. Raul, quanto que a pessoa poderia realmente usar, né? Tem gente que vai falar, ah, aqui é aquele 8% que você coloca já descontando a inflação, Raul. Então, a pessoa poderia usar 6.434 reais. Não, porque se você não fizer um reinvestimento desse dinheiro, né, você vai ter uma renda aí, é correto afirmar que se você não for procurar a renda fixa, etc., você vai ter uma renda legal vindo de fundos imobiliários ou de dividendos ali. Se você não fizer um reinvestimento desse dinheiro aqui, pode ser que ao longo dos anos você não consiga fazer esse patrimônio ter o mesmo poder de compra no futuro. Então, Raul, eu preciso considerar a baixa ainda disso? Sim, né, você viu que a gente saiu de 14, né, que a gente teria ali de rentabilidade. Eu pego aquele 6% aqui, já tirei, 6%, já estou reinvestindo. E eu, né, quando a gente vai sugerir aqui na consultoria, para os nossos clientes mais abastados aí, que tem muito dinheiro, a gente sugere um consumo de 6%. Então, a pessoa só teria aqui R$4.867,55 para viver mesmo. Ela tem mais dinheiro aqui, esse patrimônio, nessa faixa de saque, né, que a gente está falando aqui, esse patrimônio ainda cresceria. Ele não vai ficar pequeno, né, se a pessoa utilizar esses 6%, o patrimônio vai continuar tendo um pouquinho. A gente vai continuar aumentando os reinvestimentos ali, esse residual. Boa parte dos caras do agronegócio, por exemplo, pega e coloca tudo em renda fixa mesmo e tira esses 6%, faz o reinvestimento. A gente viu aqui, nos últimos dois anos, esses clientes terem um crescimento patrimonial, né. Então, a gente sabe que isso aqui é um valor de saque que funciona. Se você fizer bons investimentos, se você tiver esses investimentos mais selecionados, porque você vai ter quando você tem mais de R$1 milhão ali, você consegue fazer isso aqui. Dá para viver com R$4.867,55? Se alguém disser para você que não, você vai sempre lembrar que existem no Brasil boa parte das pessoas que ganham aí até um salário mínimo, né. Até, nem disse um salário mínimo acima, é até um salário mínimo. Tem gente que sustenta a família com salário de R$4 mil. Agora, é uma vida confortável de multimilionário você viver com R$5 mil por mês? Não. Se você morar no interior, já tiver uma casa própria e um carrinho ali simples, pode ser um valor legal para você fazer suas compras, pagar as coisas, mas você não vai viver no luxo absoluto, né. Então, a pergunta se dá para viver de renda ou não com R$4.687 é para quem, né. Depende aí de quem. Nos planejamentos que eu faço aqui, eu duvido muito que alguém queira investir ao longo de muitos anos para chegar nesse volume aqui, né. Eu acho que não é muito o que as pessoas procuram. Quando a gente olha um perfil de quem está buscando viver de renda, vou mostrar para vocês aqui, as pessoas costumam se contentar com esse número aqui, R$7 milhões. É, a pessoa costuma se contentar, porque aí você está falando de uma renda de R$30 mil por mês, R$34 mil por mês. É mais do que suficiente aí para a maior parte dos brasileiros, e aí dá para viver com um bom conforto, né. Agora, a boa notícia é que quem tem R$1 milhão, né, se você está nessa condição, assistiu o vídeo até aqui porque você tem esse R$1 milhão, se você cuidar bem dele, vamos considerar aqui, né, no taxa de juros de 8% para a gente já considerar a inflação, né, esse dinheiro aqui, você cuidar bem dele, em 7 anos você teria quase R$2 milhões, né, mas em 15 aninhos você teria R$3 milhões já, que já te rende aqui um valor um pouquinho mais expressivo, olha só, 15 aninhos, você já chega aí nos R$20 mil ali que está gerando esse dinheiro, e com 25 anos, depois disso, você não fizer nada, não investir mais nada, ele se transforma nesses R$6 milhões e R$848 mil. Se você pegar esse R$1 milhão e somar ainda aportes, porque quem juntou R$1 milhão normalmente tem uma renda melhor, somar aí os aportes de R$10 mil, a gente consegue reduzir drasticamente o período que a gente leva aqui, né, então a gente vai passar para 15 aninhos tendo esse valor aí, então você consegue já chegar nesse lugar, onde eu estava falando anteriormente. Não é simples, né, é muito diferente daquela promessa que te fazem usualmente, mas é que normalmente o que o cara faz aqui para falar que dá para viver com R$1 milhão, ah, se o cara tiver R$1 milhão, você vai ver muitos cortes falando isso no YouTube. Eu pego aqui um CDB de 13% e eu boto aqui, né, e com um ano esse cara está vivendo aí de renda já, está ganhando R$10 mil por mês. Pô, beleza, é verdade, ele está ganhando R$10 mil por mês, mas se ele gastar esses R$10 mil reais em 5 anos, o patrimônio dele vai ter derretido, vai estar lá o mesmo milhão, mas vai ter derretido completamente. Então é importante vocês pensarem nisso. Raul, em algum caso, eu poderia gastar todo o juro que eu ganho, normalmente aqui para os clientes que já passaram dos 75, 78 anos e tem um patrimônio considerável, a gente fala para ele que ele pode gastar. Por quê? A inflação vai correr, esse poder de renda ali. Mas do que adianta, né, quanto mais idade você tem, menos qualidade você tem ali de vida, né, o que adianta você ficar também com muito mais milhões ali na conta e fez o patrimônio crescer, só que aos 90 anos, por exemplo, você vai estar com esse dinheiro ali. Você vai piorar a qualidade de vida naturalmente, porque daqui a pouco você não consegue mais viajar tanto, né. Hoje, na situação de hoje, não estou dizendo que nessa geração de agora, quem tem 45, 50, 60, vai chegar nos 90 do mesmo jeito, porque a gente tem a medicina melhorando, etc. Mas hoje a gente não tem uma grande qualidade de vida, gente, a partir dos 80 anos, não. Aqui todos os nossos clientes acima de 80 anos já são clientes muito vulneráveis, já fica mais quieto, aí nem tem onde gastar dinheiro. Então, se o cara ainda está no pique, eu falo para ele, pô, torra tudo, depois você não vai conseguir gastar mesmo. Não consegue, chegando na idade que o cara não consegue mais gastar. Aí fica só para dar dinheiro para os netos, etc. Mas não é o que a gente gostaria, né. Sacaram? Faz sentido? Eu queria que vocês deixassem aqui, considerando a taxa de 8%, pode ir lá na calculadora e fazer as contas. Qual que é o seu valor ideal, né? Com quanto você para? Para você saber aqui, porque, pô, tem gente que vai ser 3 milhões, já dá 19 mil, 20 mil reais. Com quanto você para de trabalhar? Comenta aí para a gente. Coloca aqui os 6%, na verdade, coloca 8, não é eu ensinando errado. Coloca aqui 6%, ó, 14 mil. Coloca aí, testa lá as possibilidades. A calculadora de juros composto em vez de dois sardins, isso aqui é gratuito, tá? Pode usar lá e coloca aí para mim qual o valor que você precisa para parar. E se você quiser ajuda para investir o seu dinheiro, mesmo que ele seja muito menos de 1 milhão, né, se você estiver na jornada para fazer o seu patrimônio funcionar, eu vou te recomendar acessar o VP. Clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, vai lá, preenche o nosso questionário, porque você vai ganhar acesso, não só a maior escola de investimentos, a melhor também de investimentos do Brasil inteiro, como você foi lá, fez aqui, você ganha acesso a uma plataforma exclusiva. E aí, o que eu vou te oferecer? Investimentos que os milionários têm acesso, mas você vai ter acesso sem ser milionário. Por quê? Porque a plataforma é minha, tem a parceria com o BTG Pactual, você vai ganhar cashback dos seus investimentos. Como assim, Raul? Tem umas taxinhas escondidas nas coisas que você compra. Daí o BTG vai lá e dá para a gente esse dinheiro, a gente devolve para os clientes o dinheiro dos clientes. Então, a gente consegue devolver isso para você. É por isso que tanta gente fala bem da UVP e por isso que a UVP acaba compensando financeiramente. Quanto mais dinheiro você tem, mais compensa. Mas a partir dos 4 mil reais que você ganha ali de salário, você já consegue fazer a UVP compensar muito para você, tá bom? Porque ela tem essas vantagens e você vai ter acesso ao nosso cartão de crédito também, com porcento de cashback. Não posso ficar falando aqui, né? Propaganda isso aí, não vou falar não. E se você quiser saber se a gente é honesto mesmo, por quê? Me conheceu agora. Tirei a barba sem querer. Fiz isso, né? Então, vocês estão me conhecendo. Até quem já me conheceu não me conhece mais. Quer saber quem é esse menino da bundinha de neném aqui, falando coisa para você. Pesquisa aí a única verdade possível lá no Reclama Aqui. Você vai ver que a gente nunca teve uma reclamação. Nunca, nunca. entre mais de 25 mil alunos, mais de 30 mil clientes. Ninguém nunca foi lá e falou assim, olha, isso aqui não é verdade. O Raul não devolve o dinheiro. Essa plataforma aí que ele fala, você não tem acesso. Ninguém nunca veio aqui e falou nada de errado da gente, exatamente porque a gente tem um trabalho muito bacana. Pode até dizer, às vezes, que o nosso suporte está demorando a responder. Isso aí, eu vou pedir desculpa para vocês. A gente teve um crescimento muito grande dos alunos, né? E a gente ainda está treinando a equipe. A gente não deixa qualquer pessoa falar com vocês, gente. Então, assim, o nosso treinamento leva um ano. Para a consultoria também, leva muito tempo. Ah, Raul, estou na fila da consultoria lá. Ninguém me chamou e tal. Não é falta de respeito, não. É, sinceramente, para prestar um bom trabalho, a gente precisa, muitas vezes, dar o atendimento até o final, encerrar aqueles contatos, não deixar aquela pessoa desassistida, mas a gente está cada vez mais otimizando e melhorando isso, tá bom? Eu sei dos nossos problemas. Eu não varro isso para baixo do tapete, não. Sei que o crescimento acelerado foi um problema para a gente. E se você quiser saber o que aconteceu com a barba, eu vou contar para vocês. Ontem foi um dia de cão, gente. O que aconteceu? Tinha vento na noite. Falei, pô, vou encontrar os empresários. A gente tem um núcleo, né, que é onde a gente reúne os empresários de determinada cidade. A gente vai expandir para outras capitais, mas ontem era o de Goiânia, que era a minha cidade mesmo. A gente começou o núcleo daqui. E aí eu falei, pô, vou fazer a barba para encontrar os empresários. Botei até camisa social bonitinho, põe um videozinho aí, caso a pessoa ver eu falando bonitinho. E aí, de manhã, na hora que eu fui fazer a barba para deixá-la alinhada, eu comprei uma maquininha nova. Sabe dessa das propagandas do Kiwi, que o povo está fazendo? Comprei. E aí eu não estava achando a minha de fazer a barba. Aí eu falei, vou fazer com essa daqui, né? Aí eu vi que ele tinha um nível, um ajuste de nível. Estava escrito meio, né? Mas estava escrito um barra dois. Meio, né? Meio. Eu entendi que isso era um e meio. Aí eu... Lau. Eu passei assim. Eu passei assim, ó. Porque eu queria ver se não arranhava mesmo, né? Até se estava igual a propaganda. Deu isso aí. Aí eu fui para o evento, desmoralizado, né? E agora eu estou assim. Aí para completar, eu chego na empresa, para falar que é o dia de cão, né? Chego na empresa e o Carzee fala, o estúdio está alagado. Eu falei, mas como? Não tem nem torneira, Carzee. Como é que você alagou uma coisa assim em torneira? Vocês alagaram com um balo d'água? Jogam um balo d'água. Para quê? Foi limpeza? O que é isso? E ele, não. Estourou um cano. Falei, que cano? É um estúdio. Como é que estourou um cano? Estava vazando água do teto. Eu cheguei aqui. Estava realmente caindo água do teto. O que a gente descobriu? Nosso estúdio foi construído abaixo de um banheiro de alguém. De alguém que não é daqui. Não é nosso o banheiro. Alguém. E aí, a construtora, aparentemente, ela não é muito competente, né? Ficou uma loca, um buraco aqui vazando água. A loucura. Criou uma piscina. Mas foi eficiente. Arrumou, né? Em um dia, arrumou. Que isso? Eu não estou confiante, não. Eu entrei aqui hoje procurando um cheiro estranho. Quando eu sei, banheiro, né, cara? Ainda bem foi o cano d'água. E é isso, gente. Isso aí tudo aconteceu. Eu vou deixar a minha barba crescer. Eu não fiz isso de propósito, não. E eu estou gordinho também. Foi bom que eu fiz a barba e percebi que eu estou gordo. É, vou ter que voltar a malhar. Beijo para vocês.